O Neymar tem uma mentalidade de adolescente, ele precisa crescer, né? E ver o tamanho dele, né? O tamanho que ele tem. Eu acho que... ele é aquariano, né? Aquariano tá sempre... Eu amo aquariano. Meu filho é aquariano. Sabe, ele acha que todo mundo é bonzinho. Confia nas pessoas, né? Mas então, mentalidade de adolescente, ele já é um hominho, né? Tá com quantos anos, né? Bom, eu fiquei, assim, besta de ver os problemas do Neymar. E vou ser bem breve, né? Porque na casa 7, nós temos aí Saturno em Capricórnio e Vênus em Capricórnio. Então, ele vai ter todos os inimigos amorosos, mulheres, todas elas inimigas amorosas este ano, atormentando ele. Nossa, coitada. Ainda bem que é trânsito. Na casa 8, que é responsável... gente, a gente tem casas no Zodíaco. A 8 é responsável pela nossa sensualidade e sexualidade. Cobrança enorme nas relações sexuais. Momento carmático dele. Tô sendo clara? Sim. Inclusive, Neymar, se eu fosse tua mãe, possibilidades de engravidar mulheres este ano. Ai, meu Deus. Casa 8 tá terrível, dá sexualidade. Abaixa aí e fica quieto. Casa 9, regida por aquário. Ele tem Lilith, quem sabe, sabe aí, né? O que é Lilith? Em aquário e Netuno em Pê. Mídia internacional assim em você. É isso que a gente tá preocupada aqui. Marte na casa 2, muito escândalo, como você tem Marte na casa 2 e Marte tá comandando. Escândalos te envolvendo. Olha o que é um mapa de Revolução Solar. Casa 2 e casa 8. É onde a gente tem dinheiro na casa 2 e impostos na casa 8. Tá com o signo de câncer e a cabeça de dragão aí. Aspectos carmáticos tremendos, inclusive com problemas de fisco e terríveis que você vai ter que resolver até novembro. Então, assim, tem o mapa com todas as... Eu não tô falando de amor, tô falando de sexo também. Principalmente sexo. Cuidado. Vai acontecer um monte de coisa, sabe? Se cuida, tá? Inclusive poder ser papai de uma coisa que você nem queira. Primeira coisa. Segunda coisa. Fisco, dinheiro. Porque isso vai pra mídia internacional. Você vai perder uma série de coisas, né? Que nem o Franklin falou. As coisas que ele patrocinou. Contra as postas. Exatamente. Então, tá muito ruim até o mês de novembro. O que que ele poderia fazer? O que que é, exato? Graças a Deus, mês de novembro, ele se libera. Até lá? O que que ele pode fazer? Até lá fica quietinho, né? Ele tem que... Quer dizer, não pode namorar ninguém. Usa camisinha, né? Pelo menos namora quem ele sabe. É no mínimo, né? Porque ele vai poder engravidar, inclusive. Tá ruim a coisa. Tá ruim em todas essas casas. Eu acho que depois dessa ele não vai sair com ninguém, viu? Não, tem sexo com camisinha. A mamãe rezando o salão. Eu acho que vai dar um problema. Eu acho que ele sabia como ele vai enxergar a mulher agora. Eu acho que ele vai ficar meio que... Traumatizado. Não, espero que ele não desista das mulheres também, né? Não, não... Também tem isso. Também. Não. A revolução solar dele tá péssima, né? Então, calma. Até novembro... A revolução solar já é uma coisa difícil pra todo mundo? Ou é porque é a dele? Não, chama a revolução solar. É aquilo que eu fiz pra vocês e vou passar de novo. É aquilo que eu fiz pro João Kleber. O que acontece, a gente faz hoje, é hoje pra daqui um ano. Ah, tá. Tá, então não tá bom. Nem pra... Casa 8, casa de sexo. Casa 2, casa de dinheiro, tá péssima. Casa 8 também a gente tem imposto. Tá tudo ruim pra ele. Tem um evento muito importante de futebol, que é a Copa América. Onde o Brasil estreia mais ou menos daqui a um mês. Tá. E aí, o que a gente pode esperar dele? Vai ser horrível pra ele? É, em todos os sentidos tá ruim. Mas ele é um bom atleta, gente. Não acho que dentro do campo vai piorar. Ele é profissional. É chuteiro, é imposto, é... Como chama chuteira? Mulher chuteira? Isso mexe psicologicamente também. É, mas até lá ele vai caber. Isso, querendo ou não, pode ser que... Então, reflete na habilidade do cara, no talento. Pede pra mamãe rezar pra você a salve, rainha. De verdade, se o pai dele estiver ouvindo. E... Aquariano. Chá de boldo. Custa fazer. Na China tem boldo. Pega o chá de boldo, folhas de boldo. Macera, macera. É na cabeça. Pelo amor de Deus, hein, Maria. É o banho de Jesus. Se livra dessa, cara. Mas fica um pouco quietinho. O Márcio, ele tem uma boa estrutura familiar, né? Ele tem o pai, que tá sempre do lado dele. Tomara que seja ouvindo. Eu acho que... Posso falar? A mãe, a mãe que é maravilhosa. Eu acredito que ele vai vencer essa... Mas esse... Não, mas novembro... Tá bem escrito aqui, olha. Novembro... Tá limpo. É porque eu acho... Ó a opinião aí, ó. Ó o mapinha dele, ó. Que ele tá mal assessorado. O mal assessorado, alguém devia ter virado ontem pro cara e falado... Ô, você não vai gravar vídeo nenhum. Não, eu não acho que esse é o problema de gravar o vídeo. Tudo direito, espera acontecer pra você se manifestar. Ah, desculpa, Lígia. Não é minha opinião. Pra mim, pra mim, tem que ter gravado o vídeo, sim. Não dá soco na cara do torcedor de jeito nenhum. Pra mim, tem que ter gravado. Tudo imposto faz de tal jeito. Tem que ter uma maneira mais madura, muito profissional. Isso vira um negócio de salão de bairro, entendeu? De um dos atletas mais importantes do mundo, com 500 patrocinadores de bilhão. Mas o cara tem sangue nas veias, meu bem. Mas não pode. Ele pode ser Neymar, mas tem sangue na veia. Ele é um produto, é como se fosse a gente. Eu tenho sangue na veia, eu sei também, você também. Existe uma responsabilidade que precisa se entender. A gente representa aqui a rede de TV. Mas também é ser humano, gente. Você não pode entrar falando o que você quer dentro de uma emissora. Se você quiser, você vai montar seu canal de TV e xingar o que você quiser. Ninguém vai te xingar. Agora, lá no campo, o cara tá sendo xingado, tá sendo milhado. Não tem que ser maduro, respeitar os patrocínios, fazer as coisas adequadas. Isso é igual você disse aí, que ele tá sendo infantil. Você é profissional, que ele precisa amadurecer. É a mentalidade de adolescente. Ele é ser humano, como todo mundo. Eu adoro o Neymar, você precisa ver o que eu defendo o Neymar. Mas ele tá com mentalidade de adolescente. Não, mas nem o que eu falo, eu tô falando de um negócio aí. Veja bem, Lígia. Ele tá astrologicamente falando. Ele tem um Marte. Marte é guerra, é briga. Marte tá na casa 10, que é na profissão. Meu problema é dentro do campo mesmo, pra ela atrapalhar. Agora, ele não precisaria passar esse sofrimento. Na vida pessoal, ele tá mal. Ele podia ter... Ele tá batido demais. Ele tá meio perdido, essa é a palavra. Mas ele tá péssimo esse ano. Ele tá perdido, gente. Vai passar, meu querido. Ele tá perdido, vai passar. Banho de boldo, Neymar, se você fosse meu filho, você ia tomar todo dia chá de boldo na cabeça. E 10 Pai Nosso pra Jesus, porque a Aquaria é fruta de Jesus. Dá um tempo com a mulherada, Neymar, que a coisa tá boa pra você. E com certeza, essa série de coisas negativas que vem acontecendo, essa é a chance que o ser humano tem de melhorar. Reavaliar a vida. Então ele vai aprender. Reavaliar. E com certeza é o tempo que a Márcia tá falando, que novembro, onde tudo se resolve. E aí Neymar vai brilhar, como a gente quer que ele brilhe. Ele vai brilhar, vai brilhar. Ele é o cara que a gente gosta, que a gente conhece e a gente quer que ele faça. E aí Neymar vai brilhar.